É isso aí rapaziada do vlog, começando mais esse vídeo pra vocês aí, show de bola, né? Rapaziada, não sei se eu vou conseguir aí trabalhar o dia todo hoje, porque minha bike aí acho que não tá muito boa não, cara. Tá com uma estraladeira aqui. Eu não sei se é nos raios que estão folgados, deixa eu dar uma passada. Ah, rapaz, os raios que estão folgados. Ó, viu? Já descobri. Aí, estão tudo folgados os raios, cara. Caramba, rapaz. Ó, tudo folgados os raios. Ó, folgado, folgado. Então vou ter que apertar, cara, porque eu acho que desse jeito que tá aqui não dá pra fazer muito viagem muito longa não, cara. Entendeu? Mas vamos ver o que que vai dar, né? Deixa eu ver a traseira também. Ó, a roda traseira já tá um pouco mais apertada os raios, né? Aí, ó, tá apertado os raios. É, vamos ver o que que vai dar, né? Ó, quando a gente vai andando aqui, vai dando uma estraladeira, rapaz. Ó. Parece que tá mastigando a milho, cara. Ó. Ó. Não sei se vocês estão ouvindo aí, ó. Barulheira. Ó. Mas vamos ver o que é que vai dar, né, rapaz. É isso aí, rapaz. Vamos ver hoje se a gente consegue pegar umas entregas aí. Entendeu? Hoje, normalmente, aí, terça-feira é fraco, né? Terça-feira é fraco, meu irmão. Mas, eu tô indo aí, né? Perseverar. Não pode desistir. Mas não, só vai pro nosso amigo Felipe da Molinha, né? Felipe da Molinha, agora, tá rodando nos dois aplicativos. No iFood. Quer dizer, no iFod, né? Que só lasca com a gente. E na Rappi, né? É, rapaz, nosso amigo Felipe da Molinha aí tá brabo, né? Rodando em dois aplicativos também. E eu rodo em dois também. No Food Delivery e no iFood. Na Rappi não adiantou ligar que não toca de bike. Não sei por quê, né? Bom, minha conta da Rappi era boa pra caramba. Agora, depois que desbloqueou de novo, não sei o que que houve que parou de tocar, meu irmão. Mandar um salve aí pro nosso amigo aí. O nosso amigo, como é que é o nome dele, cara? Esqueci. É Luquinha dos fretes, né? Luquinha do fretes da mudança. Nosso amigo Barba aí, que fez uma mudança com a gente aí. Vocês vão ver o vídeo aí. O vídeo tá doido, meu irmão. O vídeo tá doido mesmo. A gente se lascou todinho, meu irmão. Tivemos que subir uma geladeira, meu irmão. Três andares de escada apertada pra caramba, meu irmão. O Barba velho subiu com a geladeira nas costas, meu irmão. Sozinho. Eita, barba doido. Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Segue o vlog de hoje. E aguarde aí os vídeos que vai aparecer pra vocês. E se você quiser assistir os nossos vídeos em primeira mão, é só clicar na opção Seja Membro. E você vai, além de ajudar o canal, ainda vai assistir nossos vídeos em primeira mão. Primeiro do que todo mundo, né? É isso aí. Tamo junto. E segue a rota de hoje, dessa feira. Tamo junto. É, rapaziada. O maçarico tá ligado, meu irmão. O maçarico tá ligado. O solzinho hoje tá torrando, meu irmão. Tá torrando o sol hoje, né? Tá dando um ventinho de leve. Mas o sol tá lascando, meu irmão, com a gente. Tá quente o sol hoje, hein? Aqui no Rio. E vai dar praia, meu irmão. Quando tem sol assim, meu irmão. O pessoal corre pra praia, né? É, meu irmão. Pode abrir um solzinho aqui no Rio de Janeiro aí. Que a tradição aqui é praia. É, tá menino pra gostar de praia. Tamo junto. É, meu irmão. A polícia aí, ó. Tá fazendo uma limpa. Por isso não. O Detran, né? Junto com a polícia. Tá fazendo uma limpa nessas motos barulhentas. Entendeu? Moto barulhenta. Moto sem placa. Moto irregular. Tamo fazendo uma limpa, meu irmão. No Rio, né? É, o Eduardo do Paz doido. Esse é doido, meu irmão. Tá fazendo uma limpa. Uma limpa. Acabei de passar por uma blitz ali. É, tá. Apesar de fazer o cara que faz entrega de moto, cara. O cara tem que andar no seu transporte aí todo regular, cara. Não adianta você, você querer andar irregular pra ficar fugindo de polícia, não. Procura andar certo, entendeu? Pra você não ficar toda hora correndo com medo de polícia. Tu não é bandido, pô. Pra ficar correndo com medo de polícia. Entendeu? É isso aí. Tamo junto, ó. Parece que o... Que a rapaz tá ruim. Aí, tá vendo? O barulho. Parece que tá mastigando a milho. Viagem muito longa com ela não, cara. Porque parece que os raios tão tudo folgados. Vou ter que ir. Não sei nem se eu vou ficar muito tempo na rua. Vou ter que ir pra casa pra consertar ela. Mas é isso aí. Vamos ver o que vai dar, né? Tamo junto. É, rapaziada. Hoje aí, ó. O Aifuji tá mandando só covardia, meu irmão. Hoje. Entendeu? Nessa terça-feira aí, ó. Olha só as distâncias. Esse aqui é um morro do caramba pra subir, ó. Olha aí, ó. Entendeu? Pra pegar aqui. Ó. Cês tão vendo? Pra pegar aqui. Pra entregar aqui. Só que aqui é um morro do caramba pra você subir, cara. Lá no finalzinho do morro, entendeu? Aí não tem como, cara. A gente fazer entrega. E essa aqui já é a segunda que eu vou deixar rejeitar. No caso, eu vou deixar sair da tela. É a segunda, entendeu? Até ele realmente mandar uma corrida realmente que seja compatível com a gente, cara. E a taxa baixa pra caramba. Entendeu? Mas é isso aí. Vamos que vamos. É isso aí, menino do papai. Peguei a primeira de hoje e recusei duas já, ó. Eu vou fazer a primeira e recusei duas, meu irmão. Eita, menino doido. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vê se tá pronto aqui no Big Polis. Big Polis. Fala, meu diretor. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tá pronto aí pra nós, hein? É o 0177, né? É... João. 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 João Pedro. Olha o nome aí. Bom dia. Bom dia. Eita, menino brabo. Valeu. Tá pegando fogo, meu irmão. Isso daqui, ó. Ih, lá no hotel. É lá no hotel. É lá no hotel. No hotelzinho. Vamo lá, vamo lá. É, pô. Fizemos uma marcaçãozinha aqui. Show de bola, ó. A área verde é do pedestre. E essa daqui é das bikes. Ficou legal. Show de bola. Vou tentar atravessar aqui, que aqui é perigoso pra caramba. Deixa eu tentar atravessar aqui. Boa tarde, meu amigo. Deixa eu ver. Bora, celular. Pelo amor de Deus, me ajuda, rapaz. Meu irmão, deu no 510 iFood. 510 iFood. Uhum. 510 iFood. Essa bike parece que tá mastigando, né? Milho. Essa bikezinha. Deixa eu ver se eu dou sorte. Dei sorte. Dei sorte. Não, não dei sorte, não. Pediu o código, rapaz. Já dá. Como tu fala, né? 510. 516. 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 Isso aí. Boa tarde. Você é que o seu gol, né? Isso. Mas eu fiquei em dúvida, tá? Não, isso mesmo. Não, isso mesmo. Qual o seu? Qual, hein, Sérgio? 516. 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 Vamos ali pegando fogo, hein? Muito obrigado. Olha aí, Chef. Obrigado. Epa, deixou o cheiro. Bem na... Pera aí. Pera aí, tá feminino. Pode tocar assim o dia todo. Não tô nem aí. É isso aí rapaz, eu peguei aqui uma da Bibi Suco mesmo, uma Bibi Suco, aqui já tá pronto o pedido, quando meu celular resolver abrir né, o celular resolver abrir, vamos lá, vamos lá, Bibi Suco, vou pegar o pedido ali. Fala meu diretor, como é que tá a vossa senhoria, tô bem graças a Deus, melhor agora né, que o pedido tá pronto, aí ó, é o 2675, aqui tem outro aí, só esse, só esse pouquinho, é, deixa eu ver aqui. É, Lorenzo, isso, é, acho que é lá no, ah tá, é lá no, como é que é, Barra Ponte, é, aquele sopa ali é ruim de entregar rapaz, pra barabar com meu colega lá, porra, sacanagem cara. Parabéns Fé, bom trabalho aí. É rapaziada, não é mole não, guia sem código ó, entendeu, pedido sem código meu irmão. Ó, Farma, Farma Mil, acho que é o nome da loja né, vamos lá. Rapaz, já deu, acho que, que esse problema que deu aqui na, na minha bike aí, do, dos raios tá tudo frouxo aí, foi da pancada que eu dei aí, lá na Avenida das Américas, que eu caí dentro do buraco, entendeu. Aí a roda dianteira bateu com toda força no buraco, eu acho que deve ter folgado todos os raios né, e mais, acho que não tá empenado não, só folgou mesmo os raios. Eu vou apertar, aí rapaziada, você que acompanha nossos vídeos aí, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu vou trabalhar no aplicativo daqui, entendeu. Eu vou trabalhar no aplicativo daqui, vamos ver se ele não exclui a escala né, e da outra vez eu marquei três dias pra ir trabalhar lá, eles excluíram a escala né. Então eu, eu agendei pra trabalhar, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo mesmo, vocês vão acompanhar lá, as entregas do aplicativo daqui, tamo junto. Rapaziada, o cara ali no, no telefone, dirigindo no telefone, aí eu fui falar com ele, rapaz, o celular cara, acho que eu fui com raiva mesmo, olha. Aí eu atropelo uma pessoa aí cara, um pai de família aí, a gente que tá trabalhando aí, aí pronto, aí foge. E aí, como é que fica? Rapaz, muita irresponsabilidade desse ser humano cara, meu Deus do céu cara, só pensa em si. É isso aí, então eu estou chegando aqui no local de entrega né, vamos que vamos. Um pepinozinho ali, falando com a amiguinha dele, é mole. Rapaziada, o pepinozinho ali, passou com a amiguinha dele. Ai meu Deus, chupando, comendo um sorvetinho né, um solzinho desse quente, comendo um sorvetinho e conversando com a sua amiguinha. Ai meu Deus, que pão vindo. É isso aí, eu estou chegando aqui no local de entrega e eu acho que é a farmácia, acho que é uma farmácia. Deixa eu perguntar o segurança ali, por onde que é a entrada da loja. Deixa eu perguntar aí. Deixa eu perguntar o segurança aqui, o pessoal são mais educados pra cá, vamos ver se isso aqui é. Boa tarde senhorita, como é que eu faço pra entrar naquela farmácia ali, por onde que é a entrada? Está por dentro. Está por dentro né? Sim. Pode deixar aqui enquanto eu vou lá rapidinho? Valeu, valeu, obrigado. Tem que medir? A tua não tem vista, é a tua não tem vista. É, a moça aí foi gentil pra caramba né, muito gentil ela. Parabéns pra ela aí, porque da última vez aí os caras tratam a gente pra caramba aqui, com ignorância. Acho que é essa loja aqui ó. Boa tarde senhorita, tem uma entrega pra cá, deixa eu ver qual é o nome da pessoa. É, Lorenzo Bianchi. Ah, você? Vou tirar foto aqui rapaziada, ó. Deixa eu ver aqui. Pronto. Eu vou tirar foto aqui, né? Pra finalizar, porque é sem código esse pedido aqui. Sem código. Tem como se eu segurar pra gente fazer, pra finalizar? Celulazinha. Foi. Obrigado, tá? Bom trabalho. É isso aí, rapaz. Tirei a foto aqui do pedido, né? Agora eu vou aguardar atualizar aqui. Eita que anotinho aqui dentro. E rapaz, já até fizeram as armações aqui de Natal. Telinha ali. A menina não foi querer abraçar, ele ficou com medo. Agora eu vou finalizar, rapaziada, ó. Finalizou. 5 e 32. Rapaziada, agora eu vou falar pra vocês, hein? Eu fiquei assustado. Agora eu fiquei assustado com o tanto de Nutella que tinha ali dentro do meninozinho do papai. Rapaziada, e eles conversando com as amiguinhas dele. Eita, pô. Vai lá, pessoal. Vou esperar ela entrar, né? Não vai dar ruim. Esperar ela entrar, não vai dar ruim. Opa, eu passei. Opa, pai. Fufud de novo. Fufud. Toma, Fufud. Bibi suco de novo, ó. Fui pra entregar onde? Pra entregar lá na praia. Lá na praia. Bibi suco de novo. Vou voltar lá. E é isso aí, meninos. É Nutella demais. Rapaziada, eu vou falar pra vocês, cara. Essas conversas de Nutella é muito esquisito, cara. Muito esquisito. Parou mais de 20 ali, mano. Parou uns 20 Nutella ali, onde eu tava no sinal ali. Rapaz, mas que diabo de conversa esquisita deles, cara? Meu Deus. Sabe o que o Nutella falou pro outro? O outro falou que ia no dentista, né? O Nutella falou que ia no dentista, um deles. O Nutella falou que ia no dentista. Aí o outro respondeu assim. Ai, você vai botar a pinça no maçarico? Olha só o tipo de conversa desses Nutella, cara. Meu Deus do céu, cara. É o meninozinho do papai. É o futuro do Brasil. É o futuro do Brasil, rapaziada. É esse meninozinho do papai. Meu Deus do céu, cara. Jesus Cristo. Mas fazer o quê, né, meninozinho bonitinho do papai? O outro perguntou. É verdade que você vai botar pinça no maçarico hoje? O outro, não, garoto. É no dente. Ai, meu Deus. Tamo junto, ó. É, rapaziada. Se você for conversar com esses Nutella aí, se você for conversar com eles, se você não souber falar nas gírias dele lá, negócio de pinça em maçarico, pinça no umbigo, pinça não sei aonde. Tu passa mal, cara. Tu passa mal, meu irmão. Porque os caras só falam besteira. Não falam nada que se aproveite esses Nutella. Os meninozinho do papai. Não falam nada do que se aproveite, meu irmão. Nada. Sabe o que é nada? É nada. Entendeu? É, cachorro. Estou chegando aqui na Bibi Suco de novo. Vou pegar o pedido na Bibi Zinha. Na Bibi Zinha, né? Vamos lá. Fala, meu diretor. Nós de novo aí, ó. Quatro, três. Os caras desistiram e o cara ele foi me de novo, hein? Marcia saca. Lembrou do meu 7003. Aí, ó. Eita, loja nota 10, meu irmão. Vou dar logo sua nota 10 mil, né? Se tivesse mil para dar, mas só tem 10. Ai, meu Deus. É o brother, Márcio, tá? Valeu, moxa. Bom trabalho aí. É, rapaziada. Os caras aqui são gente boa para a cana da Bibi Suco, né? Parabéns pela logística deles, meu irmão. São nota 10, meu irmão. E essa daqui pediu o código, ó. O que é que tem o seu endereço aqui? Rua? É lá no Ceroa. C-Saroá. Vamos que vamos. Rapaziada, quase que o pedido cai no chão, meu irmão. Deixa eu armar aqui de novo. Poxa. Já ia saindo. O pedido ia caindo, rapaz. Esqueci de fechar a porra da bag. Ô, cabeça de rola seca, minha irmã minha. Esqueci de fechar a bag. Agora eu quero ver se essa piruleta cai. Oi. Vamos que vamos. Vamos, vamos. Agora vai chegar atrasado esse pedido aí. Porque a bag ia caindo, cara. Com o pedido dentro. O isopor. Eu esqueci de passar o fecho. De fechar, né? Ia caindo a bag. O isopor ia caindo, quer dizer. Eu ia ficar só com a mochila nas costas. Menino doido. Vamos que vamos. Tamo junto. É isso aí, rapaziada. Terceira entrega de hoje. Terceira entrega de hoje. Tamo junto. Se inscreva no canal. Compartilha. E não se esqueça de deixar o seu like. Show de bola. Tamo junto. Eita sol quente da porra, meu irmão. O sol hoje tá aí fervendo, doido. Eu acho que a rua deve ser aquela ali. Deixa eu perguntar o vigia da rua ali, né? Nessa rua aqui tem vigia de rua. Deixa eu perguntar o rapaz ali. Boa tarde, meu amigo. Essa rua é Samorá. Samorá. Samorô. Hã? 77. É aí, hein? Opa. Valeu, meu brother. É aqui. Essa rua aqui é meio doida. Vamos lá. Deus ajude que a mulher desse, cara. Que a cliente desse, né? Deus ajude. Vamos ver aí. Aguarde aí, rapaziada. Vamos ver como é que vai ser essa entrega aí. Rapaziada, foi aqui. Onde da última vez que eu vim. O cara cortou. Sei que espinho grande da porra. O cara cortou a minha bateria. E a minha bateria quase que cai no chão. Vamos ver se vai subir, se vai descer. Não sei, né? Esse aqui. Vamos aguardar. Ô, boa tarde. Pega o seu Márcio. Seu Márcio. Hã? O cara falou que era em frente a Arvigrande. O cara lá falou que era em frente a Arvigrande. É aí, né? Qual que é o código seu, meu chefe? O código é o último que ele põe, né? Eu nem olhei também o número, né? Pode dar atenção minha também. Não, olha o número lá. Ué, agora, senhorita. Nada. Por duas fotos. O problema é resolvido, né? Como é que tem a bebida aqui, tá, manchão? Aqui, ó. Nossa, você nunca quer ficar indo esse saco tudo lacrado aí. Não sei, tá lacrado, entendeu? É. Qualquer coisa, eu só entrei em contato com o suporte do iFood lá, entendeu? Se conhece, eles mandam de volta, entendeu? Eles mandam outro. Dá uma olhadinha aí antes. Aí pronto. O problema é resolvido, né, meu brother? Obrigado. Boa tarde pro senhor, tá? Não, a moto dá muito trabalho e gasta muito. O combustível tá caro. Até tem habilitação, mas eu prefiro de bairro. Obrigado, meu chefe. É isso aí, rapaz. O cara ali foi gente boa pra caramba ali, ó. O senhor ali é gente boa pra caramba. E eu apertei e foi no interfone errado, é mole? O cara falou em frente à árvore grande, eu fui em frente à árvore grande. Ai, ai. É isso aí, ó. Terceira entrega. Olha aí, rapaziada, aí, ó. A Praia da Barra. É o encontro do meninozinho do papai aí, ó. Encontro do meninozinho do papai, onde o pessoal vai queimar os cachimbinhos, entendeu? Show de bola. Sol quente pra caramba. Hoje tá sol, meu irmão. Sol de rachar a cabeça do ovo. É. Tão dormindozinho do papai ali, né? Bebendo a guia de coco. Ai, meu Deus. Vamos que vamos, 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 vamos. Tô impressionado. Eu tô impressionado. A quantidade... A quantidade de nutella que tem na rua e menino do papai, meu irmão. Tô impressionado, meu irmão. Olha aí, ó. É... Tá ali, ó. É... Meninozinho do papai, meu Deus do céu. Eu tô assustado, meu Deus do céu. Parece que quando fez sol assim, quando faz sol, ele sai tudinho da toca, cara. Entendeu? Quando faz sol, ele sai tudinho da toca, meu irmão. Aí quando chove, ele some tudinho. Entendeu? É, rapaz, não é mole, não. Meninozinho bonitinho do papaizinho. Nem não pode pisar no chão. Não vai fazer calo ir no pé. Só pode pisar... Opa. Calma aí, rapaz. Só pode pisar no tapetinho aveludado. Menino bonitinho, vamos juntos. É isso aí, rapaziada. Peguei aqui um pedido aqui do Food Delivery, meu irmão. O ser humano travando o trânsito aí, rapaz. O cara, a doidinha, atravessou o carro no meio do trânsito. Vou pegar o pedido aqui do Food Delivery. Ô, vou pegar o pedido do Food Delivery aqui no Onopouki. 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 Deixa eu ver. Aqui do meninozinho. Vamos ver se o pedido está pronto ali. Esse aqui já é o segundo, rapaziada. Eita. Já é o segundo que eu pego do Food Delivery. Contagem, senhorita, de novo? Tudo bem? Esse é o 8060? Ô, maravilha, nota 10 para vocês, hein? Obrigado, bom trabalho. Aqui já está pronto, rapaziada. Aqui já está pronto, meu irmão. O pedido aqui já está pronto, doido. Aqui é bom pegar aqui no Onopouki. O pedido já está pronto. Vou entregar lá no Quebra Mar. Olá, boa tarde. Olá, André, né? Muito obrigada. Obrigado. Pode descansar para a senhora. O pedido final é finalizado, rapaziada. Ó, duas entregas que eu fiz do iFood, ó. Só para vocês aqui. Ó, do Food Delivery, ó. Duas entregas, ó. R$14,00. Duas entregas que eu fiz, bem pertinho. Se fosse o iFood, tinha que fazer três entregas para dar esse valor aqui, praticamente. Entendeu? É, rapaziada. Não é ruim não. Se o aplicativo se tocasse direto, direto, eu rodava só nele. Mas eu estou rodando dois. No Food Delivery, igual é o Food. Calma, aguarda aí quantas entregas a gente faz. Até umas 18 horas, né? Agora é 15h45. É isso aí, rapaziada. Peguei um pedido aqui agora no Empório do Espeto, né? Deixa eu ver aqui qual é o nome da loja aqui, ó. Hoje eu fico até um pouco constado hoje, ó. Empório. Calma aí, vamos lá. Empório do Espeto. O nome da loja aí, entendeu? Para entregar pertinho, ó. Maravilha, né? Lembrando aí que hoje eu rejeitei. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Porque hoje, na hora do almoço aí, como é terça-feira, né? Muitos entregados estão de folga. Aí eu fui te somando e com o guardia, né? Olha aí, ó. Finalizei três. E rejeitei três, né? Com esse cana aqui na tela é sete, entendeu? Então, eu estou fazendo assim agora. Será que dá para a gente fazer? A gente faz. Se não der, vamos aguardar o pedido sair ali, né? Tamo junto. Primeiro pedido da noite, né? Hoje eu fiz o ceramo. Eu estou fazendo o ceramo aí, ó. Vou ficar até umas nove horas aí. Já são o quê? Quase oito horas já. Deixa eu ver. Já é sete e trinta e três, ó. Vou ficar até umas... Vou ficar até umas nove horas. Deixa eu ver aqui. Eu tive a app dos... Ah, tá. Não sei onde que é. É lá no condomínio dos famosos. Vamos que vamos. Pedido sem código, hein? Pedido sem código é meio complicado. Complicado, né? Complicado aí, ó. Sem código. Né? Complicado. Sem código aí, mas eu vou fazer o procedimento aí. Se tiver sinal de internet lá, né? Que alguns condomínios aí, não dá em sinal. É isso aí. Vamos entregar a primeira entrega da noite aí. Fazendo cerão, meu irmão. É, rapaziada? Não deu para a gente fazer o procedimento não, porque eu estou sem internet. Aqui não pega internet. 5 e 43 essa entrega aí, ó. E aqui dentro desse condomínio não pega internet aí, ó. Deu até mensagem de erro aqui. Mas Deus já suje aí que não deu nada errado, né? É isso aí. Vamos aguardar aqui a próxima entrega. Estou com o iFood ligado. Estou com o Food Delivery ligado. E estou com o Box Delivery ligado hoje à noite. Eita, menino doido. O vlog da mudança. O vlog da mudança aí que está doido, meu irmão. Vocês vão ver aí como que a gente sofreu, meu irmão. Para fazer essa mudança aí. Vocês vão ver aí como que a gente se lascou todinho, meu irmão. Até o talo, meu irmão. Para fazer essa mudança aí. Então, se ligue no vídeo aí. Que vai entrar no canal aí, entendeu? Então, já vai se inscrevendo aí para você não perder, né? Estamos juntos. Eu só estou pegando aí corrida curta. Entendeu? Corrida que não seja longe. Porque eu estou com medo de dar problema na minha bike, entendeu? Então, eu só estou pegando corrida curta, meu irmão. É. Eu fiquei com medo dela dar problema aí. Eu estou andando até devagarzinho. Para evitar problema aí. Porque se acontecer algum problema, eu estou correndo um pouco. Mas é isso aí. Fé em Deus, aí não vai dar certo. Vai dar certo, né? Estamos juntos. É isso aí, rapaziada. Peguei mais um pedido aqui, ó. Do... Do Ifred, né? O Food Delivery hoje. Eu só peguei duas corridas dele hoje. Essa daqui é para entregar lá na Lúcia Costa. Aí, ó. Só entrega longe. Da noite, ó. Vamos lá buscar o pedido. Vamos lá buscar o pedido, menino. Nenhum, papai. Fala, menino bom. Menino bom. É o 3540, né? Carro Valeu, chefe, bom trabalho É isso aí, rapaziada Peguei o pedidozinho Carro, tá de sacanagem, cara O ar não tem condições, cara O ar não tem condições, meu irmão Ó, o pedido tá errado O endereço, ó Eu não vou deixar lá, cara Não vou, só vou até onde o ponto tá E entregar, cara Pô, tá de sacanagem Aí, cabeça Cabeça O endereço tá errado, é mole Tá dando lá no índice Mas entrega no Barra Mares É muito filho da puta, né, cara Aplicativo de corno, meu irmão Aí, rapaziada Pra vocês verem, ó O endereço não é aqui nesse ponto verde aqui, ó O endereço é aqui, ó Bem aqui, entendeu É bem aqui o endereço Não é aqui É muito vagabundo Eu vou ter que andar aí Aproximadamente quase um quilômetro de distância Pra entregar as pedidas Eu vou falar nesse caralho Que se dança, porra É isso aí, tamo junto Eu vou dar o cheguei Do ponto que tá dando o GPS E vou ter que andar mais quase um quilômetro Pra entregar o pedido no local certo Rapaz, isso aí Meu Deus do céu, cara Me dá uma raiva demais Quando acontece isso, cara Me dá uma ódio, cara Você nem imagina Mas é isso aí, tamo junto O local Que tá dando o ponto de GPS É aqui Ó É aqui onde eu tô Então eu vou dar o cheguei aqui Ó Eu vou dar o cheguei aqui Ó lá Olha onde tá dando o ponto de GPS Entendeu Mas olha onde que é a entrega Avenida Lúcio Costa 3.300 E aqui onde eu tô É o 2.916 Entendeu Aqui é o que acontece Vou dar o cheguei Entendeu E vou ter que andar Mais um quilômetro Outra coisa Já tinha estourado o tempo Já de chegar Entendeu Já tinha estourado o tempo De chegar No local Agora eu vou ter que ir até lá Eu vou até tirar um print aqui Pra evitar problema Entendeu Ó E é sem código ainda, rapaziada E é sem código ainda Entendeu Sem código Caralho O cara bota uma moto Vai barulhenta dessa Não sei o que se passa a mente Do ser humano Pra botar uma moto Vai dar essa barulhinha Meu Deus do céu Agora eu vou percorrer aí Mais quase Mais um quilômetro Quase um quilômetro aí O ser humano Fica manobrando ali Uma bagunça do diabo ali Então rapaziada Eu vou andar quase um quilômetro aí Pra fazer essa entrega aí A mais Ai meu Deus do céu É isso aí rapaziada Tamo junto Vou mostrar pra vocês aqui A distância que eu percorri Olha aí Vai fugir Ele vai Olha aí Olha a distância que eu percorri aí Um quilômetro Acho que mais de um quilômetro Se você botar na ponta do lápis Pra entregar Fica ativo do caramba É isso cara E não paga não Se você entrou em contato com ele Sabe o que eles fazem? Te tira da tela Entendeu? Faz Pede pra você devolver no Pede pra você devolver no restaurante Entendeu? Ele pede pra você devolver no restaurante Pra mandar outro trouxa Vim buscar Até o trouxa aceitar Eles vão mandando Vão mandando Entendeu? Toma aqui Boa noite meu amigo Muita raiva desse iFood Poxa Aplicativo do caramba Se você entrar em contato com eles É o que eles fazem Te desloca E pede de você devolver no Na loja Entendeu? Vamos ver aqui como é que vai ser esse pedido aqui Essa entrega Boa noite meu amigo Como é que eu chego no 2301 Por aqui mesmo Opa É isso aí rapaz Vamos aguardar aqui como é que vai ser essa entrega aí E eu vou avisar o cliente que a entrega dele é no outro canto Né? Pra ele ficar ciente Boa noite tudo bem migão? Na entrega Seu endereço tá dando sabe onde? Lá no índice Aqui ó Olha o ponto de entregar O verdinho Andei quase um quilômetro a mais Valeu meu chefe Obrigado tá? Boa descanso O rapaz não deixou nem eu sair do elevador Ele não deixou nem eu sair do elevador E já pegou o pedido Por que será meu chefe? E é homem né? Parece o nome de mulher aqui Ai meu Deus Você quer saber rapaziada? Vou partir meu irmão Vou partir Essa aqui é a última entrega Fui aí food Desloguei Até a próxima rapaziada Tamo junto